DORITOS, MENINA, EU NÃO QUERO DORITOS NÃO, MANDO PAPEL HIGIÊNICO LÁ VAI AH, AGORA SIM Achei uma caça de chocolate e tá fechada Ei, Dona Joana, nem adianta bolar, viu? Essa caça de chocolate é minha e sua, senão eu vou contar pra voinha, volta aqui Toma, Tonhão, uma sementinha gostosa Gostiosa? Sou ruim, cê é gostosa Bom, né? Rapaz, gostosa mesmo, me dê mais uma É, pode comer, mas me dê É a semente de cocô de cabrito Cocô de cabrito, tá ficando louco? Tu me deu cocô de cabrito, seu louco, louco, mais louco que os loucos Segura aí Oba Ela disse que era melancia a fruta, chegou a melancia a fine Joga mais Essa aqui é uma melancia a fruta Eu vou jogar de novo Ovo Então, eu vou jogar de novo